Olá, um bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores de Blumenau realiza hoje, 7 horas da noite, sessão solene mensal para entrega de moções. Será a primeira sessão solene de 2014. Na ocasião, serão homenageados cinco personalidades e entidades. A irmã Ana Luíza Schmitz, o Tenente-Coronel Aldo Batista Neto, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, os 40 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau e a empresa Bayer serão homenageados. A sessão solene será transmitida ao vivo pela TVL e também online pelo site que aparece aí no seu vídeo. O vereador Antônio Veneza, do PSD, indicou à Prefeitura a manutenção do pavimento próximo à Boca de Lobo, na rua Amário Huck, no bairro Salto do Norte. O parlamentar também solicitou à Prefeitura que faça sinalização com placas de orientação e o conserto de um buraco existente na rotatória no entrocamento das ruas Arno Deling com Frederique Enze, no bairro Itopava Zinha, em frente à empresa Balgarte. Segundo o vereador Veneza, a rua encontra-se sem sinalização, colocando em risco os usuários da via. E manutenções também foram indicadas pelo vereador progressista Cezacim. O parlamentar indicou para que seja realizada roçadas na rua Frederique Enze e rua José Stey, ambas no bairro Itopava Zinha. Também foi indicada a manutenção na rua Jacob Naixem, no bairro Itopava Central. Segundo Sim, os pedidos foram solicitados pela comunidade. E o vereador do Partido da República, Diogo Santos, solicitou à equipe de serviços urbanos da Prefeitura o conserto da pavimentação asfáltica na rua Governador Jorge Lacerda, no bairro Velha. De acordo com o parlamentar, a via está danificada, causando prejuízos e riscos para os moradores da região. E o vereador do PDT, Ivan Ates, solicitou ao Executivo Municipal que efetue a colocação de uma placa de redução de velocidade na rua Carlos Richbiter, esquina com a rua Martin Luther, no bairro Boa Vista. De acordo com o vereador, a indicação atende solicitações de moradores no local. E o vereador Marco Antônio, do PSDB, solicitou a troca de tubulação quebrada na rua Rui Barbosa, próximo ao número 2970, no bairro Progresso. O parlamentar também indicou o conserto do desnível no calçamento na rua Jaborá, no bairro Garcia. De acordo com o Marco Antônio, a indicação atende pedidos da comunidade no local. Por meio de requerimento, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forest, requereu à Secretaria Municipal de Educação a sugestão de suspender as aulas na rede municipal de ensino, escolas municipais e creches que não possuem sistema de ar-condicionado. Segundo o parlamentar, a alta temperatura prejudica no ensino-aprendizagem das crianças, bem como gera mal-estar entre os alunos. E o democrata Marcos da Rosa solicitou providência junto ao DINFRA, solicitando a manutenção em toda a extensão da rodovia SC 474, rua Pedro Zimmermann. Segundo o vereador, manutenções como roçada e limpeza precisam ser realizadas no local. Implantação de mais linhas de ônibus na rua Henrique Metti e a rua Berta Metti, no bairro Itopavazinha, foi requerida pelo vereador do PSD, Mário Ildebra. O parlamentar solicitou a possibilidade de fazer um estudo técnico para a implantação dos horários. Segundo o vereador, os moradores da rua precisam andar aproximadamente 2 quilômetros até o ponto de ônibus mais próximo. E o vereador do Partido Popular Socialista, Odemar Becker, solicitou providência junto à Selesc no sentido de realizar a poda de uma árvore na rua Judite Elman, no bairro Passo Mantos. Segundo o parlamentar, a árvore está com risco de encostar nos fios da rede elétrica, trazendo risco de uma descarga elétrica para a comunidade. E o presidente da Câmara, vereador Wanderlei de Oliveira, enviou requerimentos solicitando junto ao DINFRA e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Blumenau a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rodovia SC com a 174, Guilherme Enzen, no bairro Itopava Central. De acordo com o presidente da casa, a rodovia está danificada, trazendo prejuízos materiais e humanos para os condutores e pedestres que utilizam a via. E o vereador Jans Mantel, do PSDB, solicitou ao 10º Batalhão de Polícia Militar providências para realizar estudo para realizar, nos finais de semana, rondas após as seis horas da noite, nas ruas Henri Bermont, no bairro Itopava Central. De acordo com o parlamentar, os moradores da rua se sentem inseguros com os constantes casos de criminalidade no local. Foi sancionado o projeto de lei de autoria do vereador do PSDB, Mário Hildebra, que institui a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. A lei institui no calendário oficial de eventos do município a semana que será comemorada do dia 18 ao dia 24 de fevereiro. De acordo com o parlamentar, o objetivo do projeto é conscientizar a população para o risco do álcool para a saúde humana. E também está valendo a lei de autoria do vereador do PT, Adriano Pereira, que inclui no calendário oficial de eventos do município a Semana dos Bairros. O evento será comemorado a semana que abrange o dia 25 de novembro. De acordo com o parlamentar, o objetivo da lei é fazer com que a administração pública municipal lembre das ações e melhorias na cidade. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Oi, filha. Tudo bem? Olha o filme que eu comprei para a gente assistir junto. Oba! Legal! Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano? Ei, tia, vale aí, é nóis, hein, tia? Uma sova de tiro aí pra tia! Ei, tia! Comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD só original. E o vereador Marcos da Rosa, do Democrata, encaminhou ao Samai requerimentos solicitando a implantação da tarifa social da água dos condomínios Minha Casa Minha Vida, em Blumenau. O objetivo da consulta é a elaboração de um projeto de lei que beneficie as famílias que residem nos condomínios, com tarifas justas para os moradores com menores condições econômicas. E para aprofundar o assunto, estamos aqui no estúdio com o vereador Marcos da Rosa. Vereador, obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo aqui no estúdio do Jornal da Câmara. Prazer é todo meu, um prazer também poder estar aqui comunicando com todos os nossos telespectadores. Muito importante falar sobre este requerimento que nós enviamos ao Samai, um requerimento, portanto, que visa beneficiar todos os moradores dos condomínios. Nós temos sete condomínios, Minha Casa Minha Vida, em Blumenau. Estes condomínios, os moradores destes condomínios, todos são de baixa renda. Portanto, justifica o meu pedido, o meu requerimento, que esses moradores tenham a tarifa social. Tarifa social, se este requerimento, portanto, for aceito pelo Executivo, e já sinalizaram positivamente o próprio Samai e o próprio Executivo, essas pessoas pagarão apenas a metade da tarifa ou da conta de água no nosso município. Vereador Marcos, é interessante destacar porque o senhor, em vez de fazer um projeto de lei e já colocá-lo em pauta, primeiro preferiu consultar antes. A gente vê que às vezes tem projetos que chega lá na frente, constitucional, não passa. Eu acho que essa relação de perguntar, de conversar com as autarquias, também é uma medida até para conciliar junto, de repente até aprimorar o projeto, não é, vereador? É muito importante porque este projeto implica em renúncia de receita. Portanto, teria um vício de origem se eu propusesse aqui um projeto de lei. Seria um projeto que já nasceria errado, viciado, com vício de inconstitucionalidade, e ele não passaria sob pena de estar em desacordo com a nossa Constituição. Por isso, eu encaminhei um requerimento ao Executivo e também sugerindo que o Executivo encaminhe, eles, sim, têm competência para isso, encaminhe o projeto de lei a esta casa para, então, passar pela Câmara. Obviamente, tem que passar pela aprovação dos senhores vereadores e aí, sim, ser colocado em prática e os moradores desses condomínios terem este benefício. Vereador, como é que surgiu essa ideia de elaborar esse projeto? Às vezes, conversa até com a própria assessoria, né, de identificar que a necessidade, naqueles condomínios, de ter uma tarifa mais justa. Exatamente. A comunidade sabe, nós aqui na Câmara também temos o conhecimento da dificuldade que essas famílias encontram, até em virtude de não terem o relógio individualizado, a marcação individualizada, porque esses condomínios têm somente um reservatório, uma caixa d'água, portanto, somente uma marcação do consumo. Então, algumas pessoas ficam, infelizmente, inadimplentes, não pagam e seria uma forma de beneficiar essas pessoas justamente, é claro, porque, como eu disse, repito, as pessoas são de baixa renda e justifica a tarifa social e pagando somente a metade do valor, com certeza essas pessoas vão poder quitar as suas contas em dia e aí não ficarem mais inadimplentes com o Samai. Vereador Marcos, ainda falando sobre água, nós vivemos aí nos últimos tempos, até por uma questão climática, os nossos reservatórios um pouco secos. Em algumas regiões da cidade faltou o tão precioso líquido, que é a água, mas parece que a Prefeitura já está fazendo alguns investimentos nesse meio. Como é que a gente pode esclarecer para o cidadão blumenauense quais as ações que a Prefeitura, junto ao Samai, tem bolado para conseguir dar e atender essa demanda da população? Muito importante a sua pergunta e algumas pessoas falam desse assunto somente neste momento, quando o problema está batendo aí na sua residência. Mas no início do ano de 2013, nós já trabalhamos nesse sentido. Inclusive, o nosso primeiro requerimento aqui, oficial, na Câmara Municipal, foi neste sentido, encaminhado à Foz do Brasil, cobrando algumas explicações. E também fiz vários requerimentos, indicações, várias conversas com o novo presidente do Samai, bem como com o nosso prefeito municipal, Napoleão Bernardes, no sentido de reestruturar, no sentido de levar a água potável, a água tratada, nas mais diversas regiões que sofrem, infelizmente, com a falta d'água na nossa região, na Itupava Central, por exemplo, no bairro da Velha. Mas nós estamos felizes porque, embora tenha ficado por cerca de 20 anos sem investimento no Samai, agora está sendo feita uma força tarefa, onde o nosso prefeito e o presidente do Samai, no ano passado, portanto, no ano de 2013, já tomaram providências com relação à produção, à elaboração de projetos, buscar recursos junto ao governo federal, que nada mais é do que a busca dos nossos impostos que nós pagamos. E muita gente não entende isso e acha que o governo federal está fazendo algum favor, mas não é, porque nós pagamos os nossos impostos e somente cerca de 20% de todo o imposto arrecadado pelo governo federal, pago pelos municípios também, somente cerca de 20% retorna aos municípios. Então, nada mais justo do que nós elaborarmos projetos e buscarmos que esses recursos voltem para o nosso município em forma de benefício para a nossa comunidade. E não poderia ser um benefício melhor do que conduzir ou levar a água tratada até as mais diversas regiões que sofrem com a dificuldade da falta d'água no nosso município. Portanto, está sendo feito um investimento de cerca de 50 milhões de reais e eu tenho certeza que vai reestruturar, vai poder levar água a todas as regiões da nossa cidade. O vereador Marcos, o senhor também tem pautado nas suas lutas parlamentares a rua Arnoldo Yenzen, até foi tema de uma indicação para assaltar aquela rua. Como é que a administração municipal, a prefeitura fez essa interlocução junto com o senhor, sua indicação e a comunidade naquela rua? Exatamente. Nós moramos naquela região da Itupava Central e não por causa disso, porque nós estamos atuando nos mais variados bairros da nossa cidade. É importante que se diga que nós temos somente 15 vereadores e temos 35 bairros. Então, aquela visão de vereador bairrista, ela não cabe mais. Até porque a principal função do vereador é legislar e quando uma lei é aprovada, ela é aprovada para todo município e não somente para um bairro. Nós estamos, portanto, nos mais variados bairros, vendo as demandas, as necessidades e encaminhando, porque o vereador é a caixa de ressonância, é aquele que está sempre em contato com a comunidade, vendo os problemas e recebendo as reclamações. E aí nós estamos junto com o Executivo também para levar, para poder levar a solução para esses bairros. E nesta rua Arnoldo Yenzen, nós, portanto, visitamos já no ano passado e fizemos uma matéria com a TV Legislativa, fizemos uma indicação cobrando a terraplanagem, a drenagem e o asfaltamento. É uma importante via que liga a rua Doutor Pedro Zimmermann, bem lá, próximo ao aeroporto, liga, portanto, a rua Doutor Pedro Zimmermann à margem esquerda, a rua Gustavo Zimmermann. É uma região, a região da Itopava Central, a Itopava, a região norte da cidade, uma região que praticamente triplicou de tamanho nas últimas décadas. E a infraestrutura, o investimento não acompanhou. Muitas empresas, muitos condomínios foram construídos naquela região. Há quem diga, e o plano diretor indica que a cidade vai crescer para aquela região, portanto, a infraestrutura, o investimento precisa acompanhar. E o recurso está garantido, foi elencado aí para a viabilidade do asfaltamento desta rua. O recurso está garantido. Agora, nós vamos para a fase da elaboração do projeto pela Secretaria de Obras e é encaminhado ao Badesc para a aprovação. E acreditamos aí que isso leva em torno de seis, sete meses. Será dado início a essa importante obra para a Itopava Central. Vereador Marcos, muito obrigado, então, pela entrevista. É sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Câmara. Esperamos outras oportunidades para poder esclarecer temas recorrentes à Câmara Municipal, a sua atuação parlamentar para a nossa população blumenauense. Eu é que agradeço pela oportunidade e quero deixar aqui o meu abraço carinhoso a todos os nossos telespectadores e dizer que nós estamos à disposição, trabalhando sempre aí, visando o bem da coletividade do povo querido de Blumenau. Obrigado, vereador. E os pais de crianças que aguardam vagas nos Centros de Educação Infantil já podem verificar a situação da espera no novo site da Prefeitura de Blumenau. O sistema Fila Única foi implantado para inibir privilégios que faziam com que a fila pudesse ser furada. A partir deste ano, a vaga obedece critérios para que os pais possam acompanhar o andamento da fila pela internet. E para acessar, basta entrar no site que aparece aí no seu vídeo. E o prazo para o pagamento à vista com desconto de 8% do IPTU 2014 termina nesta sexta-feira em Blumenau. O contribuinte que pagou em dia o imposto no ano passado recebe ainda mais 2% de desconto, totalizando 10% a menos do valor total. Quem optar pela parcela única, com vencimento de 14 de março, receberá 5% de desconto. Outra opção é pagar em 11 parcelas, com vencimento a partir de 14 de fevereiro. O contribuinte que tiver dúvida em relação ao cadastro e atualização dos carnês deve ir à central de atendimento do IPTU no setor 3 do Parque Vila Germânica. A central de atendimento funciona das 8h ao meio-dia e das 1h30 às 5h30 da tarde. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais ao meio-dia a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Industrialização do lixo e obras para a mobilidade urbana foram alguns dos destaques na sessão ordinária. Atendimento nas intendências agiliza a confecção de carteiras de trabalho, mas evidencia a deficiência do serviço no centro de Blumenau. Câmara realiza a primeira Comissão de Constituição e Justiça do ano. Isso e muito mais ao meio-dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e o Twitter da TVL. E também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí